Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o acesso conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csv.net, tô com o Selim, dá um e aí, Selim. Fala aí, galera, beleza? E, manos, hoje tô mais um dia aqui na Batalha de Caixas, cara. E hoje a gente vai tá fazendo uma batalhazinha aí bem top, cara. E, manos, que batalha é essa, velho? É uma batalha que eu fiz muito tempo atrás aqui no canal, pra quem lembra aí, que é a csgo.com vs a Best in Class. São duas caixas que normalmente o pessoal gosta de escolher entre elas pra abrir, né, Selim? E, velho, a gente vai abrir 200 dólares de cada e vamos ver qual que é melhor. Selim, escolhe qual que a gente vai começar. CSGO, CSGO. Beleza, CSGO é o Selim e eu sou a Best in Class, então. Se a gente profitar, quem profitar é o melhor, hein? Bora lá. 200 dólares em cada uma. Lembrando a vocês, código amigo ativo e código escondido no vídeo, cara. Fiquem de olho aí, cara. É... No começo do vídeo eu explico tudo certinho. E boa sorte a todos. Utilizei o código amigo pra ganhar um bocadizão. Já começou mal, hein, Selim? Vamos ver quantos que o Selim vai fazer com 200 dólares, cara. Que isso, Selim? Mano, essa Fundation aqui... Eu tenho que te achar ruim. Calma, foi só azar de começo. Vamos ver. Olha lá, começou a melhorar. Essas duas já pagam. Eu no 8, 6... É, pagou só duas mesmo. Eita, esse cara aqui se deu mal, hein, velho? Esse é meu medo. De abrir a caixa de faca. É. Que isso. Faca! Nem fudendo. Nem ferrando. Porra, a melhor caixa do site, rapaz. Ah, não, velho. 144. Eu vou perder. Caraca, velho. Por que eu vou deixar ele espolher assim? Ah, não, velho. Mas vai dar bom na outra também. Tenho certeza, velho. Não, cara. Que isso, mano. Vem uma faca, velho. Eu nunca fiquei tão triste por ganhar uma faca, cara. 13 dólares. Tá bom, guys. Tá bom. Pelo menos estão vendo que a caixa aí... A caixa é boa. Ela pode vir faca. Ela pode vir skin vermelha. Beleza? Então é isso que é o bom de testar a caixa. Pra gente ver se realmente... Não é a caixa que vai ficar só vindo item roxo de 1 dólar, tá ligado? Beleza. Desculpem aí pelo barulho do cachorro, cara. Porque tá foda, velho. O cachorro, esse hoje em dia... Enquanto eu não mudar, não vai ter sossego, velho. Beleza. 10 dólares. Vamos ver. 10 dólares. 5 e 7 em Arper Beast. Podia vir uma Lightning Strike, né? De 13 dólares mais 4. Eu vi outra placa na última aí. Nossa, aí eu... Viro mortal pra trás. Mano, tá vindo muito item vermelho, velho. Eu vou falar pra vocês. Só que deu prejuízo aqui em algumas. 41. Agora deu profit bastante. E pra finalizar, 5 dolinhos vai ficar pra mim de presente. Mentira. 5 dolinhos eu vou abrir em outra caixa. Não, fica pra mim de presente, porque a minha é mais cara, é verdade. E, manos, o Selin com 200... Peraí, vamos abrir, vai. Boa. O Selin com 200 dólares conseguiu 270. Beleza, anota aí, Selin. 271. Beleza. Minha vez agora, cara. Vou pelo latido dos cachorros, guys, novamente. Cachorro tá chato, peraí. Voltei, guys. Bora lá. E, manos... Vamos abrir aqui agora, minha vez, a Bastion Class. 200 dolinhos nela. E eu tenho certeza que eu vou ganhar. Vou fazer mais que 270. Eu tenho certeza, porque essa caixa é ótima, cara. Caralho, minha... Que esse foda aí, do foda? Pagou ainda. Neife errando, cara. Toma o karma. Olha o karma aí, vindo. Aí, se revolver em 60 dólares, tá ligado? E essa dose vem em 20. Ah, Selin, se fodeu. Só que essa caixa é bem mais cara, mano. Ela é 2 dólares e meio mais cara, velho. Então, vou abrir bem menos caixa, velho. Como você continuar vendo o Profit assim? É, Selin. Eu acho que você vai ganhar 8 pra cada faca, hein, Selin? Meu Deus, velho. Opa. 9 Tiger Tooth. Mano, podia vir em 60 dólares. Opa, 28 dólares essa budozer. 23, 17. Nossa, Selin, 50. Opa. Opa. Eu nem sabia que esse revolver poderia vir tão caro. Ela pode vir em 65. Para, 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 para. É, eu perdi, guys, eu perdi, guys. Ah, se para ali, hein, cara. Eu perdi. Tem dó da algo. Né? 380 da luva. É, guys, eu perdi porque eu fiquei com a caixa mais cara e não dropou uma faca. Se não fosse a faca, sem dúvida, eu ganharia, cara. 3, 1, 3. É, manos, as últimas 3, é. Nossa, por que não parou na faca, né, mano? E, manos, eu vou vender essas duas aqui para conseguir abrir mais duas. Isso aqui, ó. Conseguir abrir mais duas. E as duas últimas de modo rápido. Tá, guys. Quantas que nós temos? 441, não preciso nem calcular. É, salim como sempre. 256 ele fez e eu fiz 170. Eu fiquei no prejuízo ainda, cara. É, guys, batalha de caixa é a csgo.com versus a caixinha da Bashing Class. A csgo.com ganhou de lavada mais de 100 dólares. E é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. E, mano, boa sorte para quem achou o código aí. Utilizei o código Amigo bem top. E é isso, valeu, falou, fui. Tamo junto. Até a próxima. E, peraí, um dolinho, só para não ficar com esse um dolinho aqui, ó. A gente abre uma fiasca em modo rápido e ganha uma flip e safari mexe. Ó, um dolinho em dez. GG, my friend. Giz e profite. Falou. Tchau, tchau. Obrigado.